Música Momento Agro, oferecimento, Autoposto Maverick, sempre perto de você. O Cássio foi um dos 15 engenheiros agrônomos que participaram do treinamento do Programa de Erradicação da Mosca da Carambola, em Belém, ofertado pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará. Ele é servidor em Altamira, região sudoeste do estado. É uma mosca das frutas, é uma mosca que ataca frutos, ela ataca mais de 30 hospedeiros, em torno de 35 hospedeiros que a gente chama, que são frutos que ela ataca. E assim, ela não causa, não traz prejuízo para a saúde humana, apenas a perda dos frutos. As 20 regionais da Depará enviaram os fiscais agropecuários que atuam em ações de prevenção à praga, que traz prejuízos econômicos ao produtor rural. As lavas atacam a polpa das frutas, deixando impróprias para o consumo. Os sintomas dela é como se fosse o mesmo sintoma do bicho da goiaba, ela coloca o ovo no fruto e acaba criando uma larva dentro do fruto. E uma curiosidade, que a anastrefa, que é a tacagoiaba, não vamos confundir os produtores, mas a anastrefa, ela produz em torno de 80 ovos durante a sua vida. E a mosca da carambola, diferentemente da anastrefa, ela chega a produzir 1.500 ovos, então a agressividade dela é bem maior. Apesar do nome, a mosca não tem a carambola como a única frutífera para depositar os ovos. Ela também ataca cerola, biribá, caju, goiaba, jaca, laranja, manga, tangerina, tomate, entre outras. Nos dias de curso, além da parte teórica, na prática, os participantes atualizaram informações sobre as armadilhas usadas para detectar a mosca. Pinga no algodãozinho e coloca na armadilha. Eu esqueci de mostrar para vocês, tem uma base colante aqui. Aí ela cheira o feromonte, tem um venenozinho, e aí ela cai aqui na base colante. A gente faz o monitoramento quinzenal. Em todo o estado do Pará, todos os municípios do estado do Pará, nós temos armadilhas. A gente consegue identificar ela apenas com essas armadilhas. O produtor não conseguiria identificar ela. Tem que ser o serviço oficial, no caso, a deparar através dessas armadilhas. Encontramos um foco da mosca, a gente entra com medidas para erradicar ela. O que é? Exterminar e eliminar. Que a gente usa o termo técnico, erradicar. É um trabalho árduo que a Deparar faz. A gente joga, aplica alguns métodos para erradicar ela. Só nos primeiros seis meses de 2023, foram colocadas mais de 1.200 armadilhas na divisa do Pará com o Amapá, onde existe uma área sob controle oficial. Há 18 anos, em território paraense, é executado o Programa Nacional de Erradicação da Mosca da Carambola. A região do Xingu não tem registros, mas a missão é evitar que os moradores de outras regiões e que registraram a praga tragam frutos hospedeiros, principalmente pela rota aquática. Em Almerim, a Deparar identificou a mosca. Já existe um controle, mas é necessário compartilhar informações, já que existem barcos que saem da localidade com destino a Porto de Mois, senador José Porfírio e Vitória do Xingu. O estado onde tem a mosca e você não consegue controlar ela, o estado não pode exportar, não pode sair do estado frutos hospedeiros da mosca, que são esses que eu já falei. E o Pará é um grande produtor de laranja, por exemplo, que é um dos hospedeiros da mosca, uma das frutas que a mosca ataca. Só que hoje no Pará, a Deparar consegue estar sob controle a mosca. A gente está, ela está presente, mas a gente está controlando ela, a população está bem baixa, poucos exemplares. Então, o nosso estado está livre, livre para vender, para exportar qualquer tipo de fruto que seja hospedeiro da mosca. E como que essa mosca, ela pode enxergar, trazida principalmente pelo homem, por nós, pelos passageiros desses barcos, que trazem frutas para vir comendo na viagem, e quando chega, aqui a fruta está estragada, acaba descartando essa fruta e a larva está lá dentro. Então, o que a gente pede, em todas as embarcações, a gente faz, orienta os passageiros a não trazerem frutos, não trazerem frutos da região, principalmente de Macapá, do estado do Amapá, para o estado do Pará, porque você pode estar trazendo a mosca. A agência de defesa agropecuária é responsável por fazer o monitoramento, mas, em plantações comerciais, o dono da área é obrigado a fazer o controle fixando as armadilhas. Em plantios comerciais, o produtor tem que ter um responsável técnico pelo plantio dele, e esse responsável técnico, ele vai colocar armadilhas para monitorar a mosca. Isso é feito em regiões onde se tem plantios comerciais, por quê? Porque esse produtor, no ato, quando ele for vender o produto dele, seja a laranja, seja o tomate, seja qualquer hospedeiro da mosca, da carambola, ele vai precisar de uma certificação. O que é a certificação? É um documento da Depará que aquele produto dele, aquele lote, aquela laranja, que é um exemplo, vamos usar a laranja como exemplo, que ela está livre da presença da mosca. Momento Agro. Oferecimento. Autoposto Maverick. Sempre perto de você. Autoposto Maverick. Autoposto Maverick.